E aí gente, hoje nós vamos mandar um vídeo falando sobre rimas que grudam na mente Tipo aqueles refrão chiclete ou aquelas coisas que a gente não consegue esquecer, aquelas músicas Sempre tem alguma coisa assim, quero dizer pra você, por favor, se você não descer o like Desce o like aí que vai ajudar a gente na meta de 1 milhão de inscritos que não é pra qualquer um E tem mais uma coisa, você também pode receber um salve se você quiser e se você gostar do nosso canal, é claro Você deixa o seu comentário aqui e pode ser que a gente mande um salve pra você Não, nesse vídeo não, no próximo vídeo, beleza? Pode ser no próximo, no próximo, no próximo, tem vídeo todo dia Então muito obrigado e bora de vídeo Me respeita, Otário, o seu flow é hilário, a dupla é do futebol, Bebeto e Romário Aê, sem maldade, vem, uou, uou Mas tá suave, eu sou preto chique, se é futebol moderno, hoje a dupla é Gabigol e pro Meirri Pode crer, a gente ouviu, mas você é o MC que mais rima repetiu Então eu vou fazer diferente que não é deslicha, não é Bebeto e Romário, é Pelé e o Garrincha É Pelé e o Garrincha, tá ligado, cê é atleta Calado, cê é um poeta, entendeu? É dupla de futebol Tipo assim, ó, ele quer ser o Bebeto Cê conversa, quando você quiser ser você mesmo arrombado Aí nós conversa, tá ligado? Porque aqui você é um clone Eu não pago de nada, eu uso só meu nome É o meu que acaba, eu vou desenvolver Porque eu faço rima, real R.A.P Atitude de boy, zero de proceder Você quer me derrubar, eu quero ver você crescer Mas pra quem crescer, meu mano, eu vou rimando É com a rima que ele manda, que ele tá te esmagando Atitude de boy, cala a boca na parada Não vem seu Zé Pagão, você é um nerd de quebrada Calado eu sou um poeta, o calado te assusta Porque o Pelé calado conseguiu pegar a Xuxa Mas nós é nerd de quebrada Eu sou da Tiradente Na onde que o quebrada não pode ser inteligente Ele é a Xuxa agora nesse caminho Por isso que a vitória vai vir só pro batinho É nerd de quebrada Tá ligado, mano, que é tipo Xpida Ei, pode até me chamar de Ivote Carra puta, já eu vou arder Porque eu volto sendo na ferida Ó, ó, tá ligado, né, meu mano Que eu vou mandando e eu represento na pista Falou que vai torcer o meu pescoço Eu te ganho assim, modo exorcista Tá ligado, tá ligado, tá ligado Pô, faz dinheiro Eu douço pro você até compartilho o seu som Isso não quer dizer que na batalha Você tem que ganhar mesmo não tendo dom Pega sua visão, faz o seu dinheiro Isso não importa, olha só, eu faço todo dia Só não esqueça que o dinheiro não é pela visualização O dinheiro vem com a correria Mano, cês fala que eu não tenho dom Tá ligado que essa rima agora não te embraza Se eu não tivesse dom Eu não teria convidado e pagado Pra passar de pavadêmice na casa Eu falei que tem que ter dom Não falei que cê não tem Então, antes de falar do que eu tô falando É melhor você entender bem Ei, acende a fumaça, joga pro ar Tudo bem aqui, parceira Eu não tô tirando grito de jeito nenhum Galera, eu sou maconheira Ah, eu sou maconha Na moral, eu fumo demais Só que eu venho em frente, você sabe que você não tem um resto da gás Fala pra caralho, tá ligado? Mano, mais independente Eu passo mensagem pra esse pipete Antes de falar que a maconha era pro papo Eu venho cá e me ensino que é rap Olha, a maconha não é a única coisa que solta fumaça Tá ligado, truca? Cês sabem que agora eu mando Cê vai entender essa aqui na conduta Mas se eu quiser beber, eu bebo E se eu quiser, fuma, eu fumo E o que que o 90 tá falando? Se sou alguém lá que paga o consumo Tá ligado, mano É a batalha das rio Sabo A Só nasceu porque sabotaram o deal Tá ligado, tu vai ver Olha só Se liga na viagem Alta voltagem Sabo A Vai sim, Sabo A Prefiro sabotagem Ô, tá ligado na sessão Você gosta do rapo Vem com a blusa do falcão Ah, rapazelo Olha que pinta aqui nesse frio Eu também sou fã de Brasília Mas não quero tudo Bagulho é fã, Maui Tá entendendo, meu palo? Bagulho é louco Nessa sessão Maui, ele rima bem Então ajoelha e paga o boquetinho Aí cê vai ver o Maui falar Que sim Olha, meu palaqueiro Eu vou falar no aqui Tê-bê, ó Passeiro, ele te matou no videogame Tê-bê, ó Tá entendendo? Eu falo, parceiro Olha lá que fita Eu mando cê É um motário Igual videogame Pra te matar Acho um atalho Ô, tá ligado, mano? Que caralho Eu falo no som Sua boca da rua Cê pagou o boquet Com o palhaço de batom Ô, palhaço Te esculacho De jardim na mar E tu veio logo de Hogwarts Olha, parceiro Na sagacidade Você encontrou o Harry Potter Com o dente transparente Jumbo a capa da invisibilidade Vai? Isso tudo é que o mota vai perder Então, no caso, você tá ligado Que é o Zulu usando o pique E agora você vai se laçar Mano, só pega a visão Que agora cê já tomou Agora, na verdade, cê sabe Que eu faço show Eu nem vou me dar MD Chef Senão cê vai tomar uma aula de flow Ó, ó, falo que cê quer rimar Sabe que cê vai apanhar Cê não entendeu, camarada Que agora rimando Eu falo que cê não tem rima a trocar Você quer fazer On-school Sério, você dê Você acha que você tem o flow Porque eu uso holofote E nunca for o PRP Ah, não é questão nem de holofote Ih, não é questão de você ser fraquinho E tentar forçar uma voz forte Ei, esse cara vem falar no outro round Até é de timão e pumba Só que eu chuto sua bunda E o barulho é pumba la pumba Jesus é rei Jesus é rei, todo mundo sabe Só que esses caras que vão perder Agora eu vou mostrar na verdade Jesus é rei, MD Chef Jesus é rei, pode ter certeza Só que sua rima ruim Não agradou, falada da realeza E nem com o Mizuno você ainda é feio assim É o mesmo Mizuno, camarada Você copia todos os meus sons E eu nem tô falando nada E como você é engraçado A diferença é que eu mando bem aqui no versado Eu não entendi, tá ligado, meu amigo? Como tu confias E eu que escrevo e eu te convido Tá ligado? E aí, meu mano, é no beat Me agradece que nós já fez cinco hits E aí, cala a boca Rima tá em pauta Que eu me lembre Foi no meu canal Que você pegou o primeiro em alta E aí, amigão Quer que eu te dê outra aula De improvisação? Então você tem amnésia, rima, conta Me fala em que canal que tá lançado PMW Onsha Tá ligado? Me entendeu? Copia o tênis e teu carregão É o meu Aí, cala a boca, meu mano Você tá ligado? Eu vou fazendo o meu verso Que é improvisado Em ideia de quebrada Eu já mostro o flow Sua BMW Eu atropelo de gol Tá ligado que eu faço as rimas na hora Porque eu sou talento aqui Você não prolifera Eu meto gol E te chuto Passa lá de espera Então vem se me entende Que a rima é potente Eu mostro agora igual o Firmino Não mostra seus dentes Porque a rima voa Igual uma asa delta Hoje a HB20 Mata o mato Tu é do Celta Namora eu entre atrito Nem fui eu que puxei pra arrancar grito Você tá ligado? Você fala de HB20 Vou te dar o chute na bunda Vai parar lá em Nikit Eu não vou se pau Posso rir de VM Porque quando o calque Tá no palco Os inimigos treme Eu posso vir Pra zero até fazer ele Te mando pro IML Com as rimas que merecem o Grammy Me manda pra sala de espera Porque se é freguês Diferente de você Eu sei esperar minha vez Ixi, completa a rima memo Quer meu mic? Você fazemos o segundo round E rima pre-pleno Eu quero Muito obrigado Já esperou sua vez Agora é minha vez De te deixar amassado Você tá ligado? Então é isso que eu faço Quando eu tô no palco É sempre um espetáculo Só que você tá ligado Meu mano Você vem com as ideias de feto Quem critica E não aceita crítica Por isso que bate o nariz no teto Só que você tá ligado Meu mano Tu toma parça Que eu te deixo É cego Tá achando que cê nasce E tá crítica Pera um pouco Até abaixa seu ego Mas eu não critiquei Cuidado com o que vai dizer Sei que bate o nariz Na virilha do mato Aí reféu satisfação Não vou te julgar Apanhou tanto pro cante Que a batalha mudou até de lugar Mas tá tranquilo Isso é comum Você que se foda Eu só quero o X1 Quer X1, cuzão? Volta pro seu PC Porque agora cê vai ter que aguentar o FLP Só pra te entender Esse é seu limite Ele apanhou tanto E cê nem caixou no beat Na verdade O seu verso crime Jogador sem qualidade Nós nem liga pro meu time Aê Você é uma mula Eu nem vou te dar bola Seu reserva de gandula Ele veio com uma rima Yau Yau Vem Vem Ele veio com uma rima guardada dele vários anos Ganha desse jeito meu truta Cê tá moscando Quer falar o que? Não vai desenvolver E fora da batalha Você já ganhou o que? Muitas coisas eu faço improvisação Tirei minha mãe do trampo A quebrada e coração Cê tá ligado Nessa batida Sabe o que eu ganhei? Eu salvei várias vidas Cê salvou várias vidas Assina uma camiseta Pra mim cê é um cuzão Sua assinatura vai virar pano de chão Faz favor Pra mim cê é cuzão Jogador profissional No jogo na segunda divisão Divisão Cê tá de brincadeira Um pano de chão vale muito Pro filho da faxineira Aê Humildemente Eu já cansei de apanhar Hoje é meu dia Eu não deixo você passar Na moral Na moral Aê Falar de doméstica Você deu trela Minha mãe também é E eu não me garanto Com o trabalho dela Aê Tá ligado e insiste Minha mãe também é faxineira E eu não vi aqui Conta a história triste Pode ter certeza Meu mano Que eu vou assim Cê falou da sua mãe Eu vou casar o seu fim Cê sabe que eu não tenho dó Ela é faxineira Mas é seu nariz Que ama cheirar um pó Yeah Demorou Demorou Ó O pano de chão vale muito Pro filho da faxineira Não é brincadeira Então vale muito pra mim Só que maluco Sem falar muito Cê tá ligado Que eu já vou causar o seu fim Suave Cala sua voz Pode encerrar Porque o beat encerra em nós Cê não tá entendendo Esse cara não é genuíno Lá fora ele é bandido Na minha frente fala fino Sabe por que o assunto é lua O tubarão aqui é a lua Cheia de decorada Eu θα no tempo um amiguinho Sabe que não faltaria Que ele tá sozinho Ele falou que mata de estrelinha No GTA ele era ruim Moriam na moçada Aí amigão, não dá pra você, cê fala muita merda, não dá pra compreender Por isso que eu sou inteligente, do GTA, cê é o Frank, eu tô o que o mata, o presidente Cada local, vamos seguir arrebados, fica quieto, tudo que eu faço aqui, desatificado Sabe por que o verso é com bexame, é o sem postura, o Korkunda de Notre Dame Ele falou de gravidade, cê sabe como é O verso dele é mais falso, do que a gravidade não vai ter Aê, só tem se ela bora, a dima que o guinho faz, a que o abolo pega e chora Cê não tem hype, blá blá blá, cê é mó escroto, que hype que cê tem só dando soco nos outros Hoje a lembriz que na minha frente já vai virar fumaça Vai entendendo tudo, tá, que eu encaixei com a caixa É que eu sou brasileiro, eu sou uma ameaça E o capitão do time nunca vai perder a faixa Eu peguei a caixa, tudo bem, meu mano sabe que esses bancos Você é o capitão de time e a sublime, a camisa derrotou, cê pode voltar pro banco Cê sabe que essa pesta número e não fez nada e você que perdeu Vai com a sua cobrada, porque é o pé aqui do seu time que correu Não aguenta comigo, tá chamando ele porque eu que sou seu inimigo No banco, o camisa 10 não vai mudar Porque no campeonato a Marta não joga no lugar do Neymar Ei, mas a Marta tá jogando pra caralho Por isso que agora se acostuma Tá achando que inimigo é inimigo é um sistema Pra mim você não é porra nenhuma Pode vir com a nossa lista dos salves aqui Que pode te ajudar a esquecer Porque aqui meu amigo, se tem algum pensamento ruim A gente já pega e mata, é clique e clique E na hora de dar o boom a gente manda um salve aqui Pro James Black, ô louco meu Você viu como funciona fácil? Nem sempre a gente consegue Ser doce como mel, logo depois aqui Eu vou mandar um salve pro Roger Gabriel Você tá doido meu amigo? Ninguém aqui tá de brincadeira Por isso que o terceiro salve que eu mando É pro Igor Oliveira E muito obrigado aí quebrada Estamos juntos na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação É nós que tá até o próximo vídeo